Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 30 de novembro, último dia do mês de novembro e nesta última semana do tempo comum da liturgia na Igreja Católica. Estamos nos preparando para a festa do Cristo Rei no próximo domingo. E hoje celebramos a grande festa de Santo André Apóstolo. E nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os versículos de 18 a 22. Imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Caros irmãos e irmãs, Santo André Apóstolo e o irmão de Pedro nasceu em Betsaida, que fica ao norte do mar da Galiléia. Ao escutar as palavras de João, eis o Cordeiro de Deus, André seguiu a Jesus. No milagre da multiplicação dos pães, foi o apóstolo André, que mostrou o menino que tinha consigo cinco pães e dois peixes, e que foram utilizados na multiplicação por Jesus, saciando assim a fome da multidão. Santo André foi martirizado numa cruz em forma de X. Pela herança da fé que recebemos dos apóstolos, sejamos agradecidos pela vida deste grande apóstolo, Santo André. Para aqueles quatro homens, o dia prometia ser igual a todos os outros. Iriam sair com as barcas, lançar as redes, vender os peixes. Tudo, porém, foi diferente, porque Jesus veio à procura deles. Não veio ao acaso. Jesus sabia que o que estava procurando. Admirável a sedução do convite que o mestre fez a todos eles. Impressionante a prontidão daqueles jovens que deixaram tudo para seguir sem explicações. O lago da Galiléia era rico em peixes, portanto, a pescaria, e em torno dele havia várias aldeias de pescadores. Os irmãos André e Pedro moravam em Cafarnaum e, de lá, iam pescar praticamente todas as noites. Também aí tinham o seu comércio os familiares de Zebedeu e seus filhos João e Tiago. Estes simples pescadores são os primeiros convidados a colaborar com Jesus em sua árdua missão. Os quatro chamados estão realizando diferentes tarefas. Alguns estão jogando as redes no mar e outros consertando as redes. Os quatro, apressadamente, deixam o que estão fazendo para seguir a Jesus. E hoje somos chamados a exercer funções diferentes e necessárias dentro do mesmo seguimento de Jesus. Todos nós temos uma missão diferente, de acordo com os nossos carismas e nossas aptidões e a realidade na vida de cada um de nós. Alguns de nós têm que ser lançadores de redes e outros precisamos concordar em repará-las. Perguntamos, irmãos e irmãs, estamos dispostos a deixar nossos próprios projetos e interesses para seguir a Jesus Cristo? E aí, irmãos e irmãs, está o verdadeiro sentido que cada um de nós precisamos encontrar para dar nossas respostas dentro daquilo que cada um de nós nos sentimos chamados. Nós, como vocacionados, precisamos ter essa certeza de que cada função que nós, homens e mulheres, ocupamos no dia a dia, na sociedade, na família, nós estamos cumprindo com esse chamado, com esse convite de Deus. Mas esta resposta ou respostas precisam ser dentro da nossa generosidade e não na mediocridade, para que assim nós cumpramos com alegria aquilo que Deus confiou em cada um de nós. E Jesus afirma, não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo a Jesus, a Deus, que nos dê de fato a graça da perseverança, da fidelidade à nossa missão nesse mundo. Portanto, irmãos e irmãs, nossas preces, aos nossos irmãos, os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas que sentem atribuladas com tantas dificuldades nos dias atuais, e pela paz no mundo, para que reine o amor de Deus no coração da humanidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.